Como é que é, maldinha do YouTube? Bem-vindos aqui a mais um episódio do CODcast. Para quem não me conhece, eu sou o El Tugs, coach da equipa de Call of Duty do Stuga Clan. Ouço deste podcast e castor da Liga COD. Hoje, tenho aqui comigo o Grande Notórios. Como é que é, Notórios? Como é que é, Tugs? Está tudo? Está tudo em altas. Temos mais um episódiozinho do Grande CODcast. Estou aqui com o meu puto Tugs. Exatamente. Tugs que andava aqui sozinho já há algum tempo. que eu vim lhe falar com a companhia neste episódio. Vamos aqui falar um bocado sobre o que é que a gente acha que vai acontecer neste Major 4. Qual é que são as equipas que vão ser da Struggle? Qual é que são as equipas que têm chance de ganhar? E esperamos ter-vos aí do nosso desse lado a ouvir e dar a vossa opinião nos comentários em baixo. Exatamente. E se não se importar, pronto, é isso. Pá, como muito Tugs estava a dizer, este episódio vai ser... Vamos falar um bocadinho sobre as equipas. Cada equipa agora para este Major 4 vai começar hoje. Vamos fazer aqui uma tier listezinha. Pá, vamos falar das piores equipas, até a equipa que achamos que está no topo. Mas antes disso, agradecer aqui a ajuda que nos deram na campanha do Exidme, que ficámos em primeiro. Quem ainda não sabia ficar a saber agora, ficámos em primeiro no Exidme. Pá, graças a vocês, à ajuda da comunidade toda, conseguimos ganhar a campanha. E com isso vamos trazer torneios muito no futuro próximo. E para vocês estarem atentos a estes torneios e quando é que vai acontecer e quando é que está tudo pronto, entrem no Discord do Stuga Clan. Está lá uma abazinha a dizer Exidme. É clicar lá para ganhar a rolo e vai estar lá tudo sobre o Exidme. Notícias, quando é que vão sair os torneios, etc. Portanto, estejam atentos lá no Discord do Stuga Clan. Já sabem seguir as redes sociais e vamos ao vídeo. Já temos aqui a nossa tier listezinha. Notórios, queres começar por onde? Vamos começar por baixo ou por cima? Acho que por baixo faz mais sentido, não é? Acho que sim, acho que sim. Começar de baixo para cima. É isso então. Falámos por as coisas que... Começar por as más notícias e acabar nas boas. Ok, concordo. Acho que faz sentido. Bem, o que é que tu começas aqui para o tier D? O que é que achas que... Para o tier D, acho que LAG, Florida e os London. Acho que são claramente as três piores equipas neste momento. Apesar de duas destas equipas poderem vir a mostrar coisas que se calhar não estamos à espera no Major. Os Ravens já é o primeiro LAN ou o primeiro LAN com o Ubi agora. Os Mutineers são uma equipa que tem jogadores com muito potencial, mas em termos de trabalho de equipe ainda não deu aquele clique. Certo. E os LAGs, para mim, são uma equipa que... Pá, desde que fizeram aquela adição em que mandaram o Neptune, o Sprat e o... Era uma pequena que era o terceiro. Também não me estou a lembrar. Era o Yuke. Era o Yuke. Mandaram os três de Belva, basicamente. Adicionaram a equipa dos LAG Challengers, que era o Assalto, o Exceed e o Jodeciv. Sim, o Jodeciv, exatamente. Mas são uma equipa que começaram muito bem, mas agora tem tudo a descambar. O R-Cities, mentalmente, deve andar muito fraco. Não é o mesmo R-Cities que a gente conhece. A organização mãe dos LAG é uma casa ardeira. Acho que já nem existe. Isto agora está assegurado para um fim. E isso, mentalmente, nos jogadores... Os jogadores que, se calhar, mentalmente já estavam fracos, devem ter arrebentado mais completamente. E rever-se na performance deles. Sim, exatamente. Perante este Qualify e o percurso deles na liga, desde o início. Sim, eu concordo contigo. Acho que estas três equipas estão numa situação degradante das três. Acho que o mais perto de sair dessa situação é mesmo os London. Acho que, ao longo do tempo, foram os... Destas três equipas são os que, às vezes, fazem melhores jogos, vamos por assim dizer. Sim, sim. Agora, também, como disseste, vai ser a primeira vez do Yuli a jogar em LAN. E vamos ver como é que esta equipa safa agora com este novo roster em LAN. Pá, os LAG é a situação que... Acho que é a equipa que está na pior situação destas três. Que é a situação mesmo da organização. É como estavas a dizer, mentalmente isto mexe com os jogadores, não é? Porque é o trabalho deles. E o ganha-pão. Exatamente. Nunca sabem como é que vai ser o ganha-pão deles. Como uma organização estável. Estável, no caso. Não sabes se amanhã estás a jogar, se estás no fundo de emprego. Exatamente. E não traz. Exatamente. Acho que os LAG estão numa situação bastante má. E acho que não... Pá, não espero nada deles neste Major. Em termos... Em relação aos Flórida. Acho que concordo contigo. Há grandes... O roster tem bastante qualidade em termos individuais. O Fell, o Breck, o Caps, o Vickle agora. Para mim, o Caps e o Dallon nos trouxe realmente acordar com os pés dentro da cama. Se acordar com os pés fora da cama, pronto. Mas com os pés dentro da cama, o Caps e o Dallon pode ser um hard carry de uma equipe. Mas falta aquele teamwork. Não há teamwork. Exatamente. Acho que ainda falta a sinergia entre este pessoal. Quando eles atingirem isso, acho que é uma equipa que pode vir a melhorar. Mas também já convém começar a... Já não estamos propriamente no início da época. Portanto, já vamos a metade. Já estamos a aproximarmos do Champs. Se calhar és melhor, deves ter mais noção sobre isto. Existe alguma equipa que já foi completamente eliminada às hipóteses de conseguirem chegar ao... Eu não tenho a certeza, mas eu acho que os London estão numa situação que acho que já não... Não tenho a certeza. Não quero estar aqui a enganar ninguém. Certo, certo. Mas acho que os London estão com 60 pontos neste momento. O oitavo, que é o Champs, está com 130. Portanto, não sei. Quem é que é neste momento o... O oitavo é os Legion. É os Legion. Não, se tirar os Legion... Acho que os Legion vão ser uma equipa com acumulado muitos pontos agora nestes últimos... Tirando os Legion, o nono lugar é os Rocker. Também está com 130. Também é. Ou seja, neste momento as bottom teams são... Estas três equipas são as bottom teams também dentro do... Sim, sim. Está complicado. Está muito complicado então. Acho que nenhuma destas equipas tem demonstrado potencial para sair do lado de baixo e... Sim, eu também acho que... Este qualifier vai... Este Major vai ser tudo ou nada. Exatamente. Tem que... Alguma coisa tem que ser feita. Ou se não, o Major deles vai ser... O próximo Major para eles vai ser o Champs. Vai ser o último torneio do ano para eles e... Tem que demonstrar alguma coisa se querem continuar para o ano. Existe alguma coisa que tem que ser demonstrada por parte destas equipas de forma a fazer a organização que eles representam acreditar. E acho que a organização que diz... Existem duas equipas aqui claramente que precisam demonstrar muita coisa. Que é os Ravens e a BG. A BG devido à organização de eles estar a sair do COD e este spot para o ano ser uma nova organização e demonstrarem à nova organização que merecem continuar. E o mesmo vai para os Ravens que já soube os rumores de serem vendidos a uma equipa espanhola. Muito provavelmente vai ser... Que é os COI. Exatamente. Muito provavelmente vai relocar para a Espanha. E esta cena de haver muitos jogadores ingleses nos Ravens não vai continuar a ser uma cena cultural da equipa. Muito provavelmente vão ter jogadores mais espanhóis. Claro que se houver um jogador desta equipa que se destaca, a organização que assumir esta equipa dos Ravens vai crer mal o tempo. Por isso acho que eles têm que demonstrar nestes últimos meses que realmente sabem jogar. Exatamente. E no entanto que temos aí uma... Eu acho que em termos de qualidade espanhola, em termos de challengers pelo menos, temos bons jogadores. Temos o Rancor, o Super, aquela equipa do... Sim, sim. A comunidade espanhola é uma comunidade que se calhar não soube falar tanto como as outras comunidades. A comunidade francesa, a comunidade inglesa aqui na Europa. Exatamente. Mas também é uma comunidade que cria muito bons jogadores. Exatamente. Aquela equipa dos Atla... 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 Já não me lembro... Atla Lion. Eu sei que nós há uns tempos usavam o nome La Nabe del Mistério. É. Era muito engraçado. Era isso. Mas sim, mas sim, concordo com a Ana Mano. Acho que vão ter de mostrar, é como estás a dizer, acho que estas equipas têm de começar a preparar a próxima season e têm de começar também a trabalhar que já não estão num sítio propriamente bom, não é? Numa situação propriamente bom e se quiserem fazer alguma coisa ainda... Eu não sei até que ponto vamos ver, tipo, o famoso salve-se quem puder, em que o próprio teamwork da equipa vai ser prejudicado porque os jogadores vão tentar mostrar-se individualmente melhores e isso vai afundar, se calhar, ainda mais a equipa. Mas já sabemos que neste mundo é salve-se quem puder isso. Exatamente. E os jogadores têm que fazer para ganhar o seu lugar na liga. Amigos, amigos, negócios à parte, como se costuma dizer. Pá, e acho que é isso. Acho que já podemos passar agora ao tier C. Quem é que achas que aqui tu punhas, aqui no tier C? Quem é que achas? Para mim, no tier C, claramente, Boston Bridge e Midas of the Rock. Ok. Concordo. Boston Bridge, porque para mim são... Para mim, os Boston Bridge são o que separa. O baixo da tabela, do cima da tabela. Ok. É o meetable ali. Desfazem os pequenos e perdem contra os grandes. É a vida dos Boston Bridge. É o average, basicamente. Nem são horríveis contra os Top 5. São deuses contra o Bottom 5. Não consigo entender porquê. Acho que uma equipa tem muito potencial. Vamos ver agora o Krem a jogar para a primeira vez em LAN. Exatamente. Acredito que o Krem seja um jogador muito bom, porque andar a carregar o Censor nos Challenges não é propriamente uma tarefa fácil. Apesar de eu gostar do Censor enquanto personalidade na si. E os Minnesota Rockers são uma equipa que, falando dos nomes em si, são jogadores com um estatuto na liga. O Cammy, o Afro, o Benz. Agora tem a Addison do Fame, que ainda vamos ver o que é que também consegue fazer em LAN. Mas acho que são uma equipa que tanto podem dar challenges... Eu não acho que eles sejam o pico deles, não sejam o pico em que conseguem arrebentar com as equipas tipo assim. Mas são equipas que conseguem desafiar se estiverem a jogar bem. O problema é que o baixo deles é mesmo muito baixo. Sim, concordo plenamente contigo. Eu acho que estas duas equipas... Em relação aos Boston, eu acho que vimos aquele... Fizeram um bom Major, o Ultimajor, o Major 3. Ficaram no Top 4. Mas acho que a partir daí começaram a ficar estagnados. Acho que não houve melhorias a partir daí. E acho que têm dado struggle, como estás a dizer, com as equipas que estão no topo da tabela. Como é o caso dos Optic, New York, LATs. Acho que este tier é bom para eles. Acho que há equipas superiores, como estavas a dizer, e equipas inferiores. Acho que é o mid-table. Em relação aos Rockers, eu acho que também concordo contigo. Tenho a mesma opinião. Não sabemos o que é que havíamos de esperar destas equipas. Desta equipa, neste caso. Ou eles fazem um jogo onde têm um jogo renido contra as equipas top tier. Ou depois têm um jogo horrível e levam 3-0. Um clean 3-0 que aconteceu agora no último Major. Portanto, vamos ver o que ter destas duas equipas. Passando agora para o tier B. Vamos pôr aqui quem? Eu meto os Legion. Não, assim, aqui eu meto os Legion. E posso pôr os Ultra. Não sei se concordas, se não. Eu pessoalmente acho que é demasiado cedo para pôr os Ultra no B. Percebo o porquê de haver essa maneira de pensar de colocar os Ultra no B. Devido ao qualifier que fizeram, que não foi propriamente o melhor. Mas são equipas que ganham o último Major. Acho que não podemos julgar uma equipa por aquela performance que demonstra online. Acho que online code para online code é completamente diferente. Não há cena de boi, não há ação de EQ, que para mim é só a maior retardice. Toda a gente agora tem um awareness descomunal. Eu acho que nas primeiras semanas de code eram os bots autênticos. Agora estão uns pre-ems roichados em todas as portas. Não, é verdade. Tu vejas no ranking. Eu concordo, concordo. O pessoal que joga a ranking sabe que os jogadores de code nunca tiveram tanta awareness como neste code. Sim, é verdade. Pronto, acho que para mim, neste momento, os Paris Vision são a única equipa tier B. Muito possivelmente, no próximo Major estamos a falar de uma equipa tier A. Porque estes Paris Vision têm uma equipa tão em ascensão, claramente. Têm o seu Star SMG agora. Principalmente têm um SMG que pode carregá-los, que é o Stanley. O Stanley que saiu dos Toronto e agora nos Paris Vision têm jogado, que é uma beldade. Tenho uma mente... Realmente deve ser o jogador mais... Não é claramente. É o jogador mais experiente da Liga. E o jogador com o melhor... O melhor... Mas muito possivelmente, para a próxima Major estamos a falar de uma equipa tier A. E uma equipa que vai ser muito difícil para qualquer das equipas que vamos colocar em cima derrotar. Ok. E deixa-me fazer-te aqui uma pergunta. Agora, na tua opinião, achas que esta... Nós vimos agora aos Vegas a fazer uma grande prestação. Acabaram agora pela primeira vez na história da organização na Winner's Bracket. Achas que isto pode ser uma honeymoon phase aqui da nova roster? Ou achas que eles vão manter... Nunca podemos ter algo... Nunca podemos ter uma certeza em relação a isso de honeymoon phase. Mas eu acho que tudo indicaria que não. Não e o meu não é o porquê. O único exemplo é que eles têm o Clacer. Ok. O Clacer é um jogador que várias vezes ouvimos jogar em jogadores inexperientes e transformá-los numa equipa bem alheada. E às vezes não é jogador inexperiente. Mas jogadores com experiência que mesmo no mapa não sabem às vezes colocar-se nas melhores posições. São jogadores com muita gani. Mas em termos de saber se está no mapa e assim, às vezes não são os melhores. E eu estou a falar isso mais no caso do Tempo. Que é um jogador que, claro, não sei novo na Sine. É um jogador que, em termos de gani, tem muita gani, sim senhora. Mas às vezes não se coloca nas melhores posições para ganhar o mapa. E depois temos agora a adição do Stanley. O Stanley, que sabíamos que era um jogador que tinha superstar level. Sim, sim. Desde a season do Cold War, quando ele entrou para os Rocker. Pós-Rocker, exatamente. Pois agora que ele foi para os Toronto. Mas que depois vimos uma grande apreciação dos Toronto. Agora, ao voltar a vir para os Paris, foi para debaixo da alçada do Clacer. E está a jogar, como nunca o vimos. Sim. Eu posso estar a dizer uma barbaridade, mas eu acho que ele está a jogar. É o melhor Stanley que vimos até hoje. Mesmo tendo em conta o Stanley que vimos no Cold War. Acho que o Stanley está a jogar muito bem. Acho que a equipa dos Paris hoje em dia está a jogar muito bem enquanto equipe. Vai ser uma equipa que vai surpreender muitas equipas de tier do top 5 este mês. Ok. Acho que sim. Concordo contigo. Acho que esta equipa tem bastante potencial. Acho que o Clacer, como estava a dizer, tem um grande papel nesta equipa. O Stanley, estamos a ver uma performance do Stanley estúpida e incrível. Das melhores performances, como estás a dizer. Eu também concordo. Acho que é o melhor Stanley que já vimos. Mesmo aquela season que estavas a falar do Cold War, acho que o Stanley neste momento está a fazer a diferença. E o TJ, pronto, também... Eu acho que a adição do Stanley também tem vindo a melhorar agora neste último jogo. Sim, mas isso é porque imagina. Não tens um jogador como o Stanley que vai buscar as skills que são necessárias para a equipa conseguir estabilizar-se. O TJ também tem mais liberdade para buscar o jogo dele. E depois o TJ. Não tendo que andar a fazer nada em hardpoint, porque o Stanley quase que faz tudo sozinho. Todos sabemos que o TJ, em termos de S&D... É bastante forte. É, tipo, muito provavelmente, se não há o Prede na liga, em termos de S&D está perto disso. Por isso é que eu acho esta equipa dos Péries uma equipa muito complicada de se debater. Tens um jogador que é superstar level. Tipo o Prede. O Prede no Seattle, ou seja, hard carry em termos de strength power. Tens um jogador... Claro que não há o Prede, é o Stanley. Sim. E não podemos comparar o Stanley ao Prede, porque o Prede está numa liga dele próprio. Mas o Stanley tem jogado para top 5 SMG da liga. E se tens um jogador como o Stanley, que vai-te carregar em HP, e depois tens um jogador como o TJ, que vai-te carregar em S&D, tens aqui uma equipa que é muito perigosa. Concordo, Rinho. Acho que... Acho que sim. Eu estou a falar dos SMGs, mas também não podemos esquecer dos ARs. Os ARs, exatamente. O Prede é o rato velho que todos conhecemos. O tempo é um jogador que, a qualquer momento, pode-lhe cair a ficha e é a reis caixão a equipa adversária toda, porque... Sim. Aparece à frente, vais logo para a base e pronto. Exatamente. Eu acho que esta equipa... Acho que ainda vai trazer muitos upsets aqui às top teams e acho que eles... Ao longo deste... Eu acho que eles vão aos champs. Acho que... Acho que... Isto também é... Não, claramente vão aos champs. A jogar como estão a jogar, claramente vão aos champs. Exatamente. E vão ser uma equipa muito complicada nos champs. Sim, eu também acho que sim. Então vamos pôr os Toronto no A, de Deus o Eu, com mais quem? Sim, sim. Todos menos os Optic. Ok. Para mim os Optic é claramente aqui para assistir a caminho deste Major. Certo. Os Toronto, para mim, são uma equipa que em LAN continua sendo uma equipa muito perigosa. Sabemos o que é que o Scrapy acha do SoundQ e eu acho mesmo. Acho que é uma retardeça autêntica. Acho que os Toronto são uma equipa fortíssima. Sim, sim. E em LAN todos sabemos que o Scrapy em LAN é MVP type player. Em LAN o Inside também é um jogador muito bom. O Kleenex em LAN é uma besta. Exatamente. Em 99% das bestas. E o Wixi está lá para fazer o trabalho dele, que é fazer o que ninguém quer fazer. Faz o trabalho sujo. Exatamente. E todas as equipas precisam de alguém que esteja disposto a fazer isso. Sim. Temos os Faces também neste tier. Os Faces que são uma equipa que tinham tudo para ser a melhor equipa deles. Eles têm o aviso que para mim é o jogador mais fora de série da liga. Ele é o entry SMG e entra lá para dentro. São dois gais já a apontar para onde ele está a entrar e ele leva os dois. É inacreditável. Sim. Mas não sei o que é que se passa. O rompoier deles é o Simpo. O Simpo é um rompoier naquela equipa. Faço para entender porquê. Sim. Os EOE teams para mim, que são a equipa que estão mais perto deste tier. Sim. Também acho que sim. Que mostram o jogo para estar mais perto deste tier. Os New York e os Seattle são a equipa mais up and down destas top teams. Mantanha-russa. Depende muito dos jogadores. Hydra e Pred, sabemos o que é que vão apresentar no mapa. Mantendo-o por cento das bestas, estão a mandar toda a gente para os... Mas não são só uma equipa de COD, são quatro jogadores. Exatamente. E os outros jogadores precisam dar stand-up. O Kismet tanto pode ser 99 Kismet como pode ser 1 Kismet. Na equipa do Seattle, o MEC pode ser um bote ou pode ser um jogador que está lá para fazer a diferença e que permita ao Seattle ganhar as partidas. Acho que até no Seattle o jogador mais consistente a seguir ao Pred é o Acrecy. Sabemos que o Acrecy não demonstra grandes números, mas faz o que ele tem que fazer, que é ser o capitão da equipa. E faz-lhe o bem, senão os jogadores não queriam continuar a jogar com ele. O Cib para mim é um jogador que a maior parte das vezes sabemos o que é que o Cib nos vai apresentar, mas há um mapa e outro que são importantes e não temos o Cib que estamos à espera que seja o Cib. Dentro dos New York, é igual o Prista para mim, um jogador que tinha vindo de uns anos menos bons e agora está nos New York, demonstrou que ainda pode ser o Prista que a gente está à espera que possa ser. O Skies é o capitão da equipa, mas eu acho que o Skies que a gente conhecia era um Skies mais tipo formal, se bem se lembra o formal e o AB on the map, se bem em potência ou ridículo, e eu acho que o Skies, não sei se calhar tem a ver com o facto de ele ser mais o IGL desta equipa, acho que se calhar ser o jogador que tem que ordenar as tropas se calhar faz com que ele se foque menos nas suas fights, no seu posicionamento, na sua individualidade. E temos um Skies mais if e depende de mapa para mapa, acho que sim. Mas pronto, acho que se a equipa de New York estiver a jogar, como sabemos que pode jogar, S-Tier, a equipa de Seattle, S-Tier, qualquer equipa destas que estão no A, se a gente jogarem ao potencial que a gente está à espera que possam jogar, são equipas S-Tier, é assim que mal sabe, mas de momento não estão a demonstrar isso, por isso é que eu pessoalmente coloco os Optic em S e estas equipas no A. Qual é a tua opinião? Não, eu concordo, eu acho que estamos de acordo com isso, porque os Optic neste momento estão a um patamar superior ao resto de todas as equipas. Como tu disseste, o Seattle e os New York, eu acho que é um rollercoaster, ou te fazem umas grandes prestações, ou depois fazem prestações horríveis, é o que estavas a dizer, depende muito do estado dos jogadores. Eu acho que nos New York, principalmente os ARs, acho que é os que... Pronto, o Hydra, estamos sempre à espera de ser o Hydra, não é? Tem sempre aquela... Claramente, claramente. Mas acho que quando os New York, acho que ali o problema é os ARs, são muito inconstantes, o Kisman às vezes também é constante, mas acho que os ARs são os que se destaca mais, o Prista e o Skies. No Seattle, concordo contigo, o MEC tem jogos que se apresenta de uma maneira diferente e faz ali uma duo com o Pred, que é incrível, mas depois há outros jogos que não consegue matar ninguém e dá struggle, e com isso a equipa também dá struggle. Dá beleza. Exatamente. Em termos dos eleitivos, acho que é a equipa, como estavas a dizer, que está mais perto dos Optic, apesar de... acho que os Optic ainda estão acima. Os eleitivos, para mim, são a equipa mais organizada deste IRA, em termos de gameplay, em termos de tudo. Acho que é a equipa que tem o gameplay mais assertivo. Não concordo necessariamente, mas tem percebido. Acho que os Toronto têm um plano de jogo mais bem estabelecido. Ok. Não estão a conseguir exercê-lo ao ponto em que os eleitivos estão a conseguir exercer. Ok. Porque se tu lembrares dos Toronto do Major anterior, era uma equipa que... Eu acho que a falta de swing power que eles estão a mostrar online, e o facto de não conseguirem fazer plays que em online conseguem, e em online não conseguem por causa da porcaria do Sunday Key, demonstra que isso destrói um bocado o plano de jogo dos Toronto. Mas eu acho, e quero acreditar que, o plano de jogo dos Toronto continua a ser mais forte que o dos eleitivos. Só que os eleitivos conseguem impor o seu plano de jogo, tanto em online como online, de uma forma mais simples que conseguem os Toronto. Mas consigo perceber o que queres dizer com isso, tendo em conta os qualifiers que tivemos agora neste mês. Ok. Falando agora dos Faze, acho que, como tu estavas a dizer, tem potencial para ser S-tier e ganhar este... ter contender de Potchamps e ganhar tudo. Mas acho que o que falta é mesmo trabalhar em hardpoint. Não sei como é que uma equipa com tanta qualidade, como estavas a dizer, tem tanta dificuldade no hardpoint. Pá, vimos o Slasher agora no último jogo a dropar 8kg no mapa. Pá, acho que isso é impensável. Acho que muito dos... Acho que o Slasher é uma das causas de eles estarem com dificuldades em... Não sei se concordas comigo, ter tantas dificuldades em hardpoint. Sabes o que é que os Faze precisavam? O quê? Sabes o que é que os Faze precisavam? Diga-se. Na minha opinião, o jogador que veio fazer estes ópticos jogarem e o que deviam jogar já há muito tempo. Que é? Precisavam de um Ghosty. Precisavam de um Ghosty. Claramente precisavam de um Ghosty. Para quê? Para poder libertar o Simp de ser um roleplayer. Concordo. Eu acho que um jogador como o Ghosty, os Faze era uma equipa... O Ghosty é um jogador que, se me perguntares a mim, sabia-o jogar no Morro do Amor. Mas o que ele faz... Faz o que é preciso. Para uma equipa é, tipo... É aquele jogador que toda a equipa quer. Existe aquele jogador que é o jogador superstar, que é o Dashy, que é o Pred, que é o Hydra, que é o Abyss, que é o Shotzi. Todos ficamos apaixonados pela gameplay deles. Mas, no fundo, no fundo, o importante é ganhar. E existem jogadores que são feitos para ganhar partidas. Eles podem não estar a matar, podem não estar... Mas estão sempre a fazer aquela play que a equipa precisa para ganhar a partida. E é o que o Ghosty faz. Está no ponto, a equipa precisa de 2 kills no ponto, o Ghosty saca as 2 kills. A equipa precisa de 2 kills na rotação, o Ghosty saca 2 kills na rotação. E essas aqui, kills, que no final do scoreboard, são kills que contam tanto como as outras. Mas dentro do jogo, durante o jogo, são kills que contam mais que, se calhar, 5 kills do Dashy e a gajos que estão ao passo para um trap. Claramente. E o Ghosty fez este... O Ghosty e o Wook, agora a jogar junto com o Shotzi, são equipas que transformam este óptico na equipa que estamos a ver agora. E a equipa que os fez, podiam ser, se jogassem minimamente como jogam os ópticos. Porque, na minha opinião, em termos de stand-alone performance, individual performance, e a equipa dos fez é mais tech. O Abyss e o Simp são o melhor... É o melhor SMG do... Sim. Como 2 SMGs deviam jogar. E na equipa dos fez, o Simp está muito agarrado a fazer o que ninguém quer fazer. Concordo. Não sei se é porque o Slasher é a suporte fazer o que o Ghosty está a fazer. Não sei se é porque ele acha que vai levar o pontapé no rabo, então está a jogar mais individualista e está a jogar para as kills. Já se viu que não pode jogar para as kills porque 8 kills, não sei. Se vais matar 8 gajos, sentas o traseiro no ponto e deixas os jogadores que realmente já demonstraram. Graças ao Simp, no BO4, foi o gol que o Simp não jogava. O que é que aconteceu ao Simp? Ao Simp dessa altura? Não foi assim há tanto tempo. O Simp no Coloara era uma besta descomunal. Exatamente. No Vanguard, ok, no Vanguard já descaiu um quadro. Mas acho que se deviu muito ao jogo. Sim. Mas porquê é que o Simp agora é um role player? Não consigo entender porquê. Sim, é isso. Eu acho que é de... Acho que está aqui algumas coisas mal organizadas em termos de equipa. Eu não acho que a culpa seja do Crowder. Acho que o Crowder é o coach com mais notoriedade na liga. Tipo, o trabalho que ele fez com os tibos no BO4, Exato, o trabalho que ele tem vindo a fazer com os faces. Nota-se que é um coach que sabe muito e trabalha bem com a equipa. Exatamente. Mas que só a equipa entra. Os 4 jogadores não encaixam. Sim. Falta-lhes um Ghosty. Era sacado o Sebaixar em meter um Ghosty e a equipa dos faces estava impecável. Mas ainda bem. Ainda bem. Como faz nos ópticos. Com o Ghosty está nos ópticos. E agora temos uma equipa em que o Dashy não precisa dropar 1.5 para a equipa ganhar a partida. Exatamente. O Dashy dropa um 0.9. Um 0.8. Para o Dashy não é algo que estejamos habituados. E os ópticos ganham uma partida, não é mesmo? Exatamente. Os ópticos ganharam... Não sei quanto a quem é que foi. Mas os ópticos ganharam uma partida. É que o Baron Outer Slay... Como é que é possível? Os ópticos ganharam uma partida em que o Baron Outer Slay... Se não me engano foi contra os tibos. Se não tenho... Acho que sim. Acho que sim. O Baron Outer Slay, descomunal... E mesmo assim ganharam o jogo. Exatamente. Imagina estar a ver os ópticos no ano passado no Vanguard e no Cold War e no Modern War 2019 e dizer os ópticos ganharam uma partida e o Baron Outer Slay. É ridículo. É que me faz os ópticos. Eu fui sísse. Estou aqui na moto de cima. Se és para ganhar o Major, não. Mas nunca tive tantas esperanças para ganhar o Major como neste momento. Porque a equipa dos ópticos joga um Call of Duty bonito. Joga um Call of Duty em equipa. Joga um Call of Duty em que... Mas tem sempre um jogador que vai dar para o povo. E precisas deste jogador que vai dar para o povo. Não precisas. Não estás a depender de alguém para dar para o povo. De alguém. Exato. Por isso que o óptico são claramente a única equipa a assistir neste momento. Exatamente. Porque são a única equipa que demonstram um Call of Duty consistente. Um Call of Duty em equipa. Um Call of Duty que tem jogadores que são no Superstar Level e em qualquer momento conseguem acabar com o mapa. Mas não precisam deles. Não precisam. E eles têm-nos, mas não precisam para ganhar a partida. Exatamente. E como faz os ópticos que não podiam estar mais contente. Exato. Eu acho que os ópticos neste momento estão acima de toda a gente. E é o que estás a dizer. Acho que estávamos habituados a ver isso. Precisávamos de ter alguém para dar para o povo antes nos ópticos. Agora com a entrada do Ghost, que era o que estavas a dizer. E se liberta o pessoal. E mesmo que não deem para o povo conseguem ganhar a jogos. E acho que por isso é que eles também estão tão bem em termos de performance. E acho que, para mim, acho que é os favoritos neste momento. Devido à performance também. Mas eu acho que... Eu ia-te fazer uma pergunta. Que era, achas que agora com o Attach que foi para o banco, não é? Pelo Fame. Achas que o Attach era uma boa aquisição para os Faces? É assim, eu gosto do Attach, mas acho que não. E o não é porque os Faces não... Eu não vejo o Attach como um jogador... Não é que o Attach seja um jogador burro. Não é o que eu estou a dizer. Mas o Attach não é um Ghosty. E eu volto a dizer. Os Faces não precisam de um jogador... Ghosty mata. Claramente que o Ghosty consegue ser um jogador que consegue combinar o mapa como todos os outros. Mas não é por isso que o Ghosty está nos ópticos. Não é porque ele pode dominar uma partida... Só porque não precisa de ninguém para dominar partidas. Ele já tem os jogadores que têm o Shotzi e o Dash. Mas precisa de alguém que faça o papel deles. E claro que ter um jogador que consegue dar a celei a qualquer momento. Um bónus. E um bónus que qualquer equipa gostaria de ter. Não é isso que eles precisam. E os Faces? Claramente que não é isso que precisa. E não precisa de alguém para andar a matar. Mas precisa de alguém que faça o trabalho sujo. Eu gostava de ver. Pode parecer um bocado estúpido. O Willy nos Faces. Ok. Olha, esqueci-me dele. Já nem me lembrava do Willy. Mas era uma boa aquisição. Eu acho que... Mas não há o Willy que estava a jogar nos ópticos recentemente. É o Willy do Modern Warfare 2019. O Willy do Vanguard. O Willy em que fazia a play que a equipa precisava que ele fizesse. Não sei como é que está a situação dele. Se calhar não o permite ser esse jogador. Mas acho que o Willy era uma boa adição aos Faces. Eu ia dizer o Pro Lute. Mas para o Lute não há o Willy. É tipo um Willy 0.5. Mas era esse tipo de jogador. Um jogador que... Claro que vai ter jogos em que ele consegue dar o pop-off dele. Exatamente. Não há um Ghost. É tipo... Tens o Willy normal. O Ghost é tipo o Willy 2.0. E o Pro Lute é o 0.5. Mas é um jogador desse estilo que os Faces precisam. Não há um Slasher. Eu percebo que o Slasher traga muito em termos de S&D. E por isso é que os Faces são uma equipa... Sim, sim. Mas foi demasiado. Tipo... Os Faces eram uma equipa muito forte em HP. Agora são uma equipa muito forte em S&D. E faltava aí aquele meio-termo. A equipa dos Faces, se tivesse encontrado esse meio-termo nesta Season... Neste momento estávamos a falar de óptico-Face Grand Final. Exato. Como Fade Call of Duty acima de tudo... Era algo vindo de se ver. Exato. As duas maiores equipas do COD a debaterem-se nos maiores palcos. Exato. Acho que... Sim, concordo plenamente contigo. Acho que o Slasher em termos de S&D acrescenta. Mas eles deviam ter encontrado uma maneira de encontrar o equilíbrio entre os modos de jogo. Acho que sim. Temos os Vegas ali no B. Temos os Boston no C. E as últimas três equipas, que é os Bottom 3, no D. Pá, acho que em geral está uma boa tier list. Atenção que esta tier list dentro dos tiers não está organizada. Pronto, para não... Mas a gente pode organizar. Podemos organizar. Pá, acho que... Queres organizar? Sim, da esquerda para a direita. Ok. Acho que dentro do A, os Tibes claramente são a equipa mais forte. Em primeiro, exatamente. Em seguida, eu colocaria muito possivelmente os Faze. Eu ponho os Faze, exato. Não, acho que se calhar... Sim, os Faze. Os Faze. Depois, no meio, os Toronto. E depois entre o Seattle e o New York. Acho que o Seattle a jogar bem joga melhor que os New York. Que os New York. Depois o B, temos os Vegas sozinhos. Mas eu diria que o Paris, às vezes, está muito mais perto de um B+, que um B-. Ok. Não sei se está de correto. Acho que os Boston são mais fortes que o Rockers. Pelo menos são mais consistentes. Sim, sim, sim. E no dia, eu colocaria Ravens em primeiro. Exatamente. Os Multineers no meio. E os LAG com uma equipa mais fraca a chegar este mês. Eu acho que os London passavam para o primeiro. Exatamente. E os LAG ficavam em último. Que é a equipa que menos traz... Menos traz... Coisa. Exatamente. Ficava London, Florida, LAG. Boston, Rockers, Vegas. Depois é New York. Exatamente. É isto. Acho que está bem organizado. Acho que temos aqui uma tier list engraçada. Vamos ter aqui pessoal a falar ali dos Ultra. Deve ser os Ultra e os Vegas. É o único ali controversial. Vá, vamos dizer assim. Mas acho que está uma tier list... Já viste o engraçado? No início tinhas posto os Ultra junto com os Vegas. Mas agora estás a pôr os Ultra à frente do Seattle e desde New York. Porque faz sentido o que estavas a dizer. Faz sentido porque pensando que não eles ganharam o Major 3. Temos de dar... E eles têm vindo a ser uma equipa boa. E também temos de ter aquela noção da situação do LAN para o Online. É completamente diferente o jogo. Sim, claramente. Mas também não podemos esquecer que eles nos Qualifiers foram muito mal. Exatamente. E tem que ser colocados para baixo devido a isso. Exatamente. O momento que para mim provavelmente gostaria de pôr os Ultra abaixo dos Optics. Porque acho que são uma equipa com o game plan mais bem definido. Ok. Atrás dos Optics. Mas acho que a performance dos Qualifiers não me deixa com o causado. Exatamente. Desfeas e outros tipos. Acho que... Sim, acho que não... Até porque os Ultra vão começar na Losers não vão. Vão. Losers é os Ravens. É os Ravens, os Florida, os LAG e os Toronto. Exatamente. Vão começar nos Losers. Obviamente que não vão começar. Apesar de estarem em A não vão começar em pé de igualdade com as restantes equipas no A. Que os aqui depois do A podem perder um jogo e os Ultra não vão perder perder o jogo. Exatamente. E todos sabemos que os Ultra já para o Major 2, calha de ter um dia mau e bom de bela. Exatamente. Pá, acho que é isso. Temos aqui a nossa tier listezinha. Já sabem. Deixem aí nos comentários o que é que vocês me davam na tier list. As vossas opiniões. Os vossos takes. Deixem aí o que é que vocês acharam. Pá, já sabem. Deixar o likezinho. Deixar o likezinho. Deixar a subscrição. Atenção ao sininho para receber as notificações aí dos vídeos do Tuga Clan. Pá, já sabem. Estejam atentos ao Discord do Tuga Clan. Às redes sociais sobre... Porque vêm em torneios no futuro. Vêm em vários torneios com Price Pulse. Portanto, preparem-se e estejam atentos. Espero que tenham gostado. E vemos-nos no próximo episódio. Muito obrigado por estarem desse lado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.